Oi gente, já tá no ar a entrevista do meu amigo Evandro Santos, no site Aria VIP, exclusividade comigo, que abre meu coração, como ele é meu amigo é mais fácil a gente contar de corpo e alma as coisas que a gente sente, espero que vocês gostem da entrevista, eu tenho certeza que o Evandro vai arrasar muito, porque ele tem um bom humor e ele é muito inteligente e eu amo muito, então aqui tô pra desejar toda a sorte do mundo no site Aria VIP, tá aqui tudo.